Vamos lá então, aquecendo nesta bela manhã, como eu estava te mostrando, o próprio nome da matéria já sugere o que nós vamos fazer. Nós vamos estudar o sinal da função, ver quando é que dá positivo, quando é que dá negativo. Nesse primeiro momento, a apostila te ensina a fazer o estudo do sinal da função a fim, ou seja, primeiro grau. Peraí, cara, eu tenho uma clara noção de como é que é o gráfico dessa encrenca aí. Eu tenho uma clara noção de que o eixo x vai ser cortado na raiz, também tem o nome de zero da função, para obter a raiz ou zero da função é só igualar a zero. Achei o zero da função, vou marcar o zero da função ali, o menos dois. Eu sei que esse gráfico é crescente ou decrescente? Crescente, então é assim o gráfico, senão seria assado. E eu sei que o que fica acima do eixo x, o y é. E eu sei que o que fica abaixo do eixo x, o y é. E já que o y é a função, com esse esboço bobo, eu descubro que para x menor que menos dois, y é menor que zero. E para x maior que menos dois, y é maior que zero. Isto aqui é que é o estudo do sinal da função. Vou escrever isso aqui. Tu concorda que eu fiz esse estudo? Eu disse exatamente quando o que y é mais, quando o que y é menos e quando o que y é zero. Só isso. Tu vê, né? Eu tenho que ter uma boa noção de como é que se faz esboço de uma equação de meio grau. Galerinha, só te lembrando, tem gente que eu acho que ainda não entendeu como é que eu funciono. Tu tem que estar prestando atenção em mim. Ou ao menos fingindo o quê? Porque senão eu vou te excluir da minha sala. Isso vai acontecer mil vezes seguidas. E tu vai reprovar. E aí vai lá tristeza, choro. Ou tu procura um lugar onde tu consiga fazer isso. Ou alguém que dê aula e esteja cagando e andando pra ti. Tu tá cheio de gente assim. É mais fácil encontrar gente assim do que retardados que nem eu. que exigem que tu olhe pra mim fingindo prestar atenção. Isso é incrível, né? Estou muito cretivo. Então tá bom. Acorda! Falei duas. Próxima eu já vou pedir pra se retirar. Não vou deixar, pai. Não vou deixar rasgar dinheiro. Na minha frente, não. Então tá. Vamos lá. Passou. Estou bem agora. Passou. Galerinha, mas tu vê, é uma coisa idiota essa parte. Nem 1% do teu cérebro eu exigi. Vamos para a parte 2. Sim, vou criar uma equação de segundo grau bem tosca. Que bela manhã. Sim, aí está. Vocês concordam que é super simples fazer o esboço desse gráfico? Então me digam, como é que eu faço o esboço? Não precisa nem fazer gráfico, é só o esboço. Some produto. Os números que multiplicados dão? Somados dão? Isso. Perfeito. Achamos as raízes sem sofrimento algum. O que mais? Traçar o eixo x, traçar o eixo x, porque para esboço, só ele me interessa, o y não me interessa. Mas não tinha que dar menos c e dar só? Menos b sobre a água. O a é um. Menos b, ali menos com menos, mais, foi isso. Concavidade voltada para cima, corta o eixo x no 2 e no 4, que são as raízes ou zeros. Menos b, esboça a concavidade voltada para cima, nós sabemos que o que fica acima do eixo x, o y é? E o que fica abaixo do eixo x, o y é? Então eu sei que a esquerda do 2, o gráfico que foi acima, é mais. A direita do 4, o gráfico que foi para cima, y é positivo. E entre 2 e 4, o gráfico que foi para baixo, y é? E olhando para aquele esboço rápido de fazer, eu consigo fazer o estudo do sinal da função. Quer dizer que quando o y é mais, maior que zero, menor que zero ou zero. Vamos lá, finalizem o estudo para mim, quero ver. Para x, deixa eu ver aqui, para x, menor que 2, ou maior que 4, eu estava escrevendo ele às vezes, mas é ou ali. Porque o x não pode ser ao mesmo tempo menor e maior que 4, concorda comigo? E o e significa as duas coisas ao mesmo tempo, concorda? Então para ser mais correto, eu tenho que escrever a palavra u. Olha aqui. É verdade, nesse caso, ou para escrever portanto, ou então, logo, o que tu quiser. Vou botar uma vírgula para ser econômico. Y maior que zero. Muito bom. Então, se x igual a 2, ou x igual a 4, as raízes, y é zero. Show. Para x, maior que 2 e menor que 4, x maior que 2. E, agora sim, né? Aí, se eu quisesse escrever separado, seria x menor, x maior que 2 e, ao mesmo tempo, x menor que 4. Ali seria e. Olha só que sutil esse detalhe, né? Y ficou para baixo o gráfico, entre 2 e 4, menor que zero. Isto é que é o estudo do sinal da função. Isso aí é muito importante de se aprender a fazer. Não para agora. Agora é... Fica amigo, senhor, que idiota. Para que eu quero saber fazer isso? Só daqui a pouco, antes de começar a trabalhar com inequações, é que vai fazer sentido isso para ti. Teoricamente. Então é isso aí, galerinha. Dei a aulinha. Tu já tinha visto isso, na verdade, com as leituras, que antes saia a minha aula. Agora que ficou um pouquinho mais moderno. E aí, pronto. Agora depois tu vai fazer exercício, vai dominar a matéria e fica tudo ridículo. Muito bem. Agora sim, vamos corrigir o exercício. Vamos corrigir o exercício.